E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui pra falar um pouco do Mundial. Lembrando que não estou em casa, vou chegar amanhã, então estou gravando de um estúdio improvisado aqui. Primeiro vamos falar um pouco aqui, rapidamente, da regra do Campeonato Mundial 2023. O Campeonato faz tempo, né, que a gente não vê o Carlsen de fora no Campeonato Mundial, né, que ele desde 2013 até ontem, ele era o Campeão Mundial, né, agora vai deixar de ser, né. Quer dizer, ainda continua sendo o Campeão Mundial, mas daqui até dia 30, né, já deixa de ser, vai ter um novo Campeão Mundial, vai ser ou o Nepal ou o Ding, né. Então eu ia falar rapidamente aqui do regulamento, né, entre disputa aqui do Nepo, que é esse aí da foto, e o Ding, vamos jogar um total de 14 partidas, deixa eu colocar aqui no regulamento, vão ser assim, ó, deixa eu só ver se está certo, 14 partidas, então quem fizer 7,5 primeiro ganha, quem fizer 7,5 ganha, né, caso fique 7x7. Ou então, claro, abrir uma, é, qualquer instante, esse 7,5, se ele for feito antes, né, que o outro já não consegue alcançar matematicamente, já encerra, né, então beleza. É, vamos supor, alguém, é, eles empataram hoje, né, e depois um dos dois ganha as 7 seguidas, aí já acabou, não vai precisar de jogar as 14 partidas, isso é meio óbvio. É, o controle de tempo é 120 minutos para os 40 primeiros lances, seguidos de 60 minutos para mais 20 lances, e se ainda estiver jogando, é, 15 minutos por restante da partida, incremento a partir do lance 61, então, os 60 primeiros lances não tem incremento de 30 segundos. E tem uma regra que eles não podem empatar, de como um acordo antes do lance 40, né, mas, disputa de título mundial, dificilmente teria esses empates de salão, né, final é um contra o outro e ponto final. Se empatar, a, é, o match em 7x7, aí vai para o desempate de rápidas, né, primeiro com 25 mais 10, 4 partidas, se ficar 2x2, é, aí eles vão jogar 5x3, duas partidas blitz, né, de 5x3, se mesmo assim continuar, mais duas partidas de 5x3, deixa eu só conferir se é isso, é isso mesmo. É, e aí depois, se persistir, um 3x2, deixa eu ver aqui, até que haja um vencedor, ah, então não vai ter armagedom, aí eles vão jogando 3x2, nossa, seria bizarro, não tem mais, é, não tem questão de armagedom, aqui também era muita loucura, né. Tá, e sobre a premiação, são 2 milhões de euros, e é isso aí, 60% campeão, né, que dá 1,200, né, então, é isso aí, e está sendo no, onde que tá, no, é, no, é, no Cazaquistão. Beleza, acho que é só isso aí, de informação, agora vamos pro jogo em si, é, vamos lá, primeiro, vamos analisar do ponto de vista aqui do Nepo, então é o seguinte, não tem muito mistério aqui, é, algumas coisas aqui até seria já previsível, o Nepo entrou na Rui Lopes, aí jogaram a variante das trocas, é, diferida, ou atrasada, né, porque não é a tomada mais rápida, é que a diferença aqui com o Cavaleiro em F6 não permite o F6 tão fácil, mas isso é só uma questão teórica, aqui já vi o Torre 1, deixa eu até ver como que é a, a teoria de abertura disso aqui, só pra eu, o Torre 1 é bem pouco jogado, assim, comparando com o lance principal, o D3, né, eu só conhecia D3 aqui, mas tudo bem, e aí Cavalo D7, D4 é um lance interessante pra abrir a posição e já ficar com aquela maioria típica 4 contra 3 na ala do Rei, ala berlinesa, e aí tá, depois de algumas trocas aqui, chegou na posição onde esse Bispo fica pressionando C7, é um tema da partida, manobrinha do Cavalo pra E6, além de liberar o Bispo pra G4, por exemplo, e assim, a posição aqui eu acho muito sólida pro Preto, Preto tem par de Bispo e o único pesar é a questão dos pinhões dobrados, mas isso não é tão grave, claro, tem uma pressãozinha, pode ter uma pressãozinha na coluna D, mas o branco ainda não tá desenvolvido o suficiente, e aí depois de algumas manobrinhas aqui, é, bem lógicas, né, já colocou a Torre D8 pro jogo, é, a posição tá equilibrada, deixa eu até ver onde que era a teórica aqui, ó, aqui o pessoal tinha jogado já Cavalo E6, Bispo G4, então, me parece que é uma novidade aqui, então eu vou voltar aqui pro game, é, deixa eu só conferir aqui uma coisa, tudo certo, então, seguiu Cavalo D4, obviamente o branco aqui conserva uma vantagenzinha posicional, mas o par de Bispo sempre tá pronto pra anular, e aí depois desse cenário, teve Cavalo F5, uma jogada mais forte aqui, de acordo com a máquina, era H3, aliás, é um lance bem lógico, né, porque o Bispo não tem muita casa, e o Cavalo tá chegando em F5, então, por exemplo, se H3 dama D4, por exemplo, é, eu posso, digamos, tomar em D4, Torre D4, e HG é uma posição muito boa pro branco, estrategicamente, mas o Nepo jogou Cavalo F5 direto, tem alguns temas táticos aqui, e chegaram nesse cenário, onde é uma posição de leve vantagem em Brancas, pela estrutura de Peões, e não tem mais um par de Bispo, mas, tem um detalhe dos Bispo de cores opostas, que é o principal trunfo das pretas tentarem empate aqui, e aí depois de dar uma solidificada ali, manobrinhas aqui, manobrinhas ali, é, ajeitando, estão naquele momento do jogo que fica ajeitando as estruturas de Peões, né, então por isso que tem algumas manobrinhas aqui, é, de Peões pra posicionar certinho, controlar as casas certas, e aí, trocou, o Ding aqui claramente tá jogando da forma que tem que ser jogado o match, é, jogar sólido de pretas nessa primeira partida, né, e o Nepo tentar explorar alguma mínima vantagem aqui, que ele consegue, né, mas, com uma coluna aberta apenas, é, essa posição aqui, muito difícil ganhar uma posição dessas com o jogador do nível do Ding, é claro que o branco pode seguir pressionando, né, o Carlsen ficaria jogando aqui 300 lances, e aqui o Ding, de acordo com a máquina, cometeu a imprecisão, o C6 não era o lance correto, melhor lance era, é, rei F8, rei F8, tá aí um lance curioso, centralizar o rei, na posição com damas, né, ou torre D3 também pra diminuir um pouco a pressão do peão de C7. C6 direto é um pouco impreciso, e agora o Nepo descobriu uma, uma forma interessante aqui de pressionar a posição, que é invadir pelas casas pretas, tanto que vai ser feito dessa forma, quase tá perdendo uma peça aqui, né, essa posição, na hora que eu vi, que eu não vi a partida ao vivo, né, eu vi trechos, é, teve um momento que eu abri a partida, tava nessa posição, eu falei, ixi, eu acho que o Ding vai, vai pelo menos sofrer isso aqui, não, não vi a derrota, mas, sofrimento, mas parece que o Nepo aqui tinha que jogar bispo C7, que por sinal, o lance bem lógico, né, pra tomar o peão de A5, e, não sei bem por que que ele não jogou isso, é, talvez ele ficou com receio de bispo C7, cavalo E6, bispo toma A5 e dama D7, e algum tipo de contra-jogo, mas é um pior a mais, né, daria pra trabalhar até amanhã essa posição. Jogou bispo D6, e agora a posição já deu uma estabilizada boa pro preto, é, ainda o branco tá melhor, ainda tem como trabalhar, mas, depois de F4, aí aqui o Ding já não perdeu pião nenhum, até o momento, e tá criando contra-jogo na ala do rei, então a posição aqui já fica mais tranquila pro Ding, né, o pião já passou. Aí depois vai ter, ainda, uma repetição aqui, pra forçar um final de bispo Cores opostas, tudo bem, cada um tem um cavalinho, mas não vai fazer tanta diferença, e esse final aqui já é bem tablífero, vai ainda meio que sacrificar um pião, mas é um pseudo-sacrifício, porque essa posição aqui, é, vai cair o pião de B2 forçado, e o Nepo até usou um trunfo tático aqui pra tomar o pião de C6, ele desvia o bispo pra tomar o pião de C6, mas depois tira o bispo e cai o pião de B2, agora, bispo com as apostas, já não tem muito sentido ficar jogando nessa posição, fizeram ainda, é, umas duas jogadas, empatou, então, primeira partida do match termina em tablas, é, olha, não foi, obviamente, das partidas mais emocionantes de campeonato mundial, mas dá pra gente entender, ninguém também vai entrar arriscando tudo, enlouquecidamente, na primeira partida, né, amanhã, é, na próxima partida, que é amanhã, se não me engano, é, eu acho que eles vão ter um intervalo, acho que na quarta rodada, eu esqueci de olhar isso no regulamento, é, mas enfim, é praticamente uma rodada por dia, com a cada quatro rodadas, um inter, um, um, salto um dia, né, e, na próxima o Ding vai de brancas, o Ding costuma colocar fogo no tabuleiro, vamos ver o que que eles vão aprontar aí, então, essa aí foi a primeira rodada do mundial, sem o Carlsen, que a gente não via desde 2013, né, então é isso aí, moçada, é nóis, não esqueça de deixar o like, se inscrever, acionar o sininho, comentar, compartilhar essas paradas todas aí.